Acharam que eu estava derrotado, quem achou estava errado Eu voltei, tô aqui, se liga só, escuta aí Ao contrário do que você queria, tô firmão, tô na correria Sou guerreiro e não pago pra vacilar, sou vaso ruim de quebrar Oitavo anjo do apocalipse, tenebroso como um eclipse É, seu pesadelo tá de volta, no puro ódio, cheio de revolta São com a cara do Grêmio? Ah, muito feliz, dia de chuva, barro, dia do Grêmio Não sofrimento, mas passamos Vamos! Ah, muito feliz, dia de chuva, barro, dia do Grêmio Ah, muito feliz, dia do Grêmio